Nessan konnichiwa, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos aprender japonês com um novo reality show da Netflix que chama Love is Blind, versão Japão. Esse Love is Blind tem a versão americana, a versão brasileira também e agora saiu a japonesa. Não sei se tem em outros países também, mas eu assisti esses três países. Esse reality show, pra quem não conhece, é tipo um experimento pra ver se o amor realmente existe sem ver um ao outro. São homens e mulheres que vão ali pra encontrar o amor da sua vida. Só com a voz, só com a conversação, porque eles não se vê e começam a se conhecer apenas com a conversa, apenas com a voz. Mas não é simplesmente achar o seu futuro namorado ou sua futura namorada, mas sim é pra você encontrar a sua futura esposa ou seu futuro marido. Porque quando um começar a gostar do outro, ela vai pedir em casamento a outra pessoa. E depois que essa outra pessoa dizer sim, aceitar o pedido de casamento, aí sim eles vão se encontrar pela primeira vez e ver como é que essa pessoa aparenta. Ou seja, é um amor assim que não existe, porque a gente sempre começa uma relação olhando um pra cara do outro. No canal a gente tem vídeo aprendendo japonês com outro reality show que chama Terasu House. Se você tiver interesse no Terasu House, eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição desse vídeo. Então, lá vamos para o que interessa. Um fala Zenzen é que nem um pouco, nem um pouco o que? Mie nai, mie nai. Miru é olhar, mie nai é que não consegue olhar. Ou seja, não vejo nada, não consigo ver nada. Quando alguém te pergunta, você tá com medo? Zenzen, nem um pouco. Watashi mo mi emasenho Watashi mo mi emasenho Isso aqui é uma mulher. Watashi, que é eu. Watashi é usado para homem e para mulher também. Mo, que significa também, mi emasenho Também não consigo ver. Mie emasenho Aqui ela tá usando polido, né? Hyôjô mo mi emaishi Hyôjô Hyôjô é a expressão. Mi emaishi E não dá pra ver também a expressão. Koe dake te mecha mecha fushigi sune Koe dake te mecha mecha fushigi sune Koe dake, koe é voz, dake é só Então ele falou Só voz, mecha mecha ou mecha kucha Mecha kucha É muito, muito alguma coisa Fushigi é algo assim estranho ou algo misterioso E esse sune, sune É desune, desune Só que eles falam de um jeito um pouco mais relaxado Então fica fushigisune É a mesma coisa de fushigi desune Ou seja, confirmando É como se estivesse falando Nossa, só voz É muito estranho, né? Genjitsu nanoka Nan nanoka Genjitsu nanoka Nan nanoka Genjitsu é realidade Genjitsu nanoka Se é realidade Nan nanoka Nan nanoka vem de nani Nani é o que? Então, e o que que é? Se é realidade, o que que é? Fushu no renai De wa nai desu mon ne? Fushu no renai De wa nai desu mon ne? Fushu no renai Fushu é normal Renai é amor Né? Uma relação, um amor Então ele falou Ah, mas não é um amor normal, né? Ou seja, esse reality show Não é pra você se apaixonar Como se a gente apaixona Normal Porque você não vai ver O rosto da pessoa Então Fushu no renai De wa nai desu mon ne? Ya pari Ima made Gaiken nashi ni Renai shite kita Keiken nai shi Ya pari Ya pari É mesmo Ima made Ima é agora Então até agora Gaiken nashi Gaiken Se você vê o kanji É de soto e de miru Soto é fora E miru é olhar Nashi é não ter Sem alguma coisa Sem o que? Sem a aparência Renai Renai que é amor Keiken Keiken é experiência Nai é não ter Então aqui ela falou Ah Mas é né Até agora Eu não tenho A experiência De um amor Sem a aparência É óbvio né Porque todo mundo Antes de começar Uma relação Já viu a pessoa Já viu como ela é Como é a aparência Demo Como Choke Tecni Mita Ya pari Sono Gaiken Te yu no wa Ichi ban Daiji na mono De wa Ya pari Nai shi Unmei no Mitsuketai desu Demo Ko Demo É mas Mas Assim Ko É assim Mas Assim Choke Tecni Choke Tecni Ao longo prazo Mitara Se ver Ao longo prazo Gaiken Te yu no wa Gaiken Que é a aparência Ichi ban Daiji Na mono De wa Nai Ichi ban Daiji Ichi ban É o mais O mais O que? Daiji Daiji É importante Mono Que é Coisa Ela falou Então Mas É verdade Se a gente For ver Ao longo prazo A aparência Não é Realmente A coisa Mais importante Ume No hito Mitsuketai desu Ume É destino Né Hito É pessoa Mitsuketai Vem do Mitsukeru Mitsukeru É encontrar Achar Então Aquila falou Ah Eu quero achar A pessoa Do meu Do meu Destino Ai aqui O homem fala Kawaii To Omote Vendo Omou Que Achar Tu Kiyattara Tu Kiyattara Vendo Tukiyau Que Namorar Então Ele falou Eu comecei a namorar Pensando que ela era bonitinha Nakami Nakami é dentro A coisa que tá por dentro Osoroshikata Osoroshikata É Terrivelmente É Horrível Teyu Keyken Keyken é experiência Shiteimasu Nude Ele falou Eu comecei a namorar Pensando que Ela era bonitinha E eu tenho a experiência De que na verdade Por dentro Era terrível O apresentador perguntou Qual é a pergunta Que você quer mais fazer Que é mais importante Assim pra você E a menina Então Ela respondeu O O O O O O O O O Ocane, ocane é dinheiro, ocane ocaける é gastar dinheiro,価値 é valor その人にとって,その人 é essa pessoa,その人にとって, pra essa pessoa NANIKA, NANIKA é o que? Teu no o shiritai, shiritai é querer saber shiru, shiru é saber, shiritai é querer saber watashi wa eu? mo, mo é já, já alguma coisa traduzindo em português não faz sentido taiken é experiência então ela tá querendo dizer, pra mim já é experiência tem mais outra coisa além disso que ela acha que vale o dinheiro dela gastar o dinheiro dela, mas com experiência mono, toka, bushitsu no mono, yori mo mono, mono é coisa, toka é também tal 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 coisas e também, bushitsu no mono, bushitsu no mono é coisa física yori mo, yori é mais do que coisas e coisas materiais ela prefere gastar com experiência então o apresentador pegou e falou jaja, lipa na daia, kaimasu yo te, iuarete mo, jaja, então lipa é fino né, uma joia fina, lipa na daia, daia, daia é diamante aimasu yo é vou comprar te iuarete mo, iuarelu, 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 uma pessoa fala pra outra então ele falou ah então mesmo ele falando que vai comprar um diamante fino sore wa hoshi, sore wa hoshi, sore é isso aí, hoshi é querer, quero ah, isso eu quero, isso eu aceito esse ikura, ikura pode ser também quando você vai perguntar quanto que é isso ikura, ikura, quanto que é mas aqui seria assim mesmo ele falando que vai te dar um diamante mesmo alguma coisa sabe, não adianta ele falar nada que mesmo assim você não vai querer já que você prefere experiência aí ela falou não, isso eu quero, diamante eu quero esse cara que parece ser muito gente boa ele é um comediante a profissão dele é comediante aí ela fala konnichiwa, konnichiwa, boa tarde kawaii, kawaii é bonitinho kawaii é adorável, encantador koe, koe é voz então ele falou ai, que voz adorável nanako-san wa, eto, nani shiteru hito desu ka? esse eto, eto, eto também é aquela coisa que antes da gente conversar a gente tá pensando hum, é né hum, ah, oh sabe, quando a gente vai começar uma frase nani shiteru, nani é o que? shiteru é fazer hito é pessoa desu ka? é uma pergunta então, você é uma pessoa que faz o que? eto, ai, eto de novo eto, ima wa, choto, shigoto ya me chate ima, ima, agora, choto é um pouco shigoto, trabalho, yame chate vem do yameru, yameru é parar eto, ima wa, choto, shigoto, yame chate esse choto, por que que é um pouco? porque ela tá falando ah, agora eu parei de trabalhar, né eu tô parada ao pé da letra ficaria ah, agora eu tô é, eu parei um pouquinho o serviço eu parei mas não, é um pouquinho que ela parou quando a gente coloca o choto assim, nesse caso é pra amenizar amenizar a frase porque ela parou o serviço e isso não é bem visto, vamos dizer parar o serviço, né então, pra amenizar essa frase ela colocou choto o que é muito usado também na conversa, assim, natural da gente nani mo shite nai desu nani mo shite nai desu nani mo é nada shite nai não tô fazendo então, não tô fazendo nada nani mo shite nai insu ka nani mo shite nai insu ka nai insu ka é o nai desu ka ou seja, ele tá falando ah, você não faz você não tá fazendo nada agora, né é um outro jeito relaxado de dizer ele tá usando o desu ka porém, é um pouco mais relaxado então, fica um pouco mais casual fica uma coisa mais assim mais próxima da pessoa, né que tá querendo se aproximar, por exemplo da pessoa, né que tá querendo meio que tirar o peso dos ombros porque no Japão quando você conhece uma pessoa tem muito disso de ter muito respeito, sabe e aí acaba meio que ficando um pouco duro a conversa porque você usa muito keigo keigo que é a palavra a frase o palavreado polido já yari tai koto wa já então yari tai yari tai é querer fazer koto wa koto é uma questão ou uma coisa o que que você quer fazer então, o que que você quer fazer yari tai koto wa nan ka zutto bare shite takara yari tai koto wa o que eu quero fazer nan ka ai, esse nan ka de novo zutto bare shite takara zutto é sempre bare 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 pode ser bale ou também pode ser bare boro que é vôleibol vôlei vôlei shite takara por eu sempre ter feito bale nan ka sorre ni kakawaru koto shita i na te sorre ni nisso aí kakawaru kakawaru é que tem relação a isso shita i na shita i na é querer fazer shita i é querer fazer shita i na Tá falando o seu pensamento Ah, eu quero fazer algo relacionado a isso Como existe bare de balé e bare de bare-boru Que eles não falam boru, eles falam às vezes bare só Então você não sabe se é da dança ou se é o do esporte Então ele perguntou Bare-te Odoru-ho-no Odoru é dançar Ho, ho, quer dizer uma direção, né? Então ele falou Ah, é o bare do que dança? Bare-te-odoru-ho-no Ah, desu, desu, desu Sim, sim, sim Desu, desu, desu Não é todo mundo que fala desu, desu, desu Pra afirmar, né? Mas ela usa essa expressão Pode ser So desu, so desu So desu, so desu Ou hai, so desu Hai, hai, hai Também pode ser Mas ela quis dizer A expressão dela é desu, desu Ele pergunta E? Chinami-ni-sa Chinami-ni Chinami-ni-e A propósito E também pode ser Acompanhar Então tem esses dois Significados Eu posso dizer Ah, eu Tuki-ata Com você Eu Namorei você E eu posso falar assim Ah, eu Tuki-ata Minha amiga Pra ir no shopping Eu acompanhei minha amiga Pra ir pro shopping Nesse caso Obviamente é De namorado Tuki-ate-kita-hito Pessoas que você namorou Ichiban-na-ga-kata-hito Ichiban é o mais Nagakata É comprido Ou longo Hito é pessoa Então a pessoa que ela mais namorou Mais longo Don-kurai Don-kurai é Don-no-kurai Don-no-kurai é o quanto Tuki-ata-no Namorou Então aqui diz Das pessoas que você namorou Quanto foi o tempo Que você mais namorou A pessoa que foi longo Motodanna Nanda-kedo Yonen Tsuki-ate Motodanna Moto é ex Dan-na Dan-na É marido Esposo Ex-esposo Então foi o meu ex-marido Yonen Yonen Quatro anos Tsuki-ate Tsuki-ate Que é de novo né Namorar Então ela falou Ah, então Meu ex-marido Foi meu ex-marido A gente namorou Por quatro anos Aí ele Oh, que conchete-ta-no Que conchete-ta-no Que conchete-ta-no É o passado de Você tem feito alguma coisa Então você fez Você era casada So Que conchete-ta-no Chotto Batsui-chi Nanda-kedo So Sim Que conchete-po Histórico De casamento Chotto Aí ela usou Chotto de novo Pra amenizar Batsui-chi Batsui-chi Batsui É X Né É tipo Isso aqui Iti Que é Um Lá no Japão Quando você é separado Uma vez Você fala Batsui-chi Eu sou Batsui-chi E isso na verdade É uma expressão Muito estranha Pra mim Né Ao meu ver Porque Batsui-chi Batsui-chi Entendeu Então assim Separação Às vezes Não é opção Pra eles Sabe Mesmo eles Não estão Muito felizes A separação É um pouco Mal vista No Japão Mais do que No Brasil Por exemplo Eu acho E então Ela falou Ela quis amenizar O Batsui-chi Por isso Ela usou Choto Então O meu histórico De casamento É Eu Eu sou Separada A gente namorou Por 4 anos A gente se casou E a gente separou Em 1 ano Ele respondeu Desse jeito Isso é Batsui-ni Batsui-ni É uma outra expressão Muito usada Batsui-ni Na verdade É Separado Por exemplo Eu falo Deixa a carne Separada Dos legumes Batsui-ni Batsui-ni Deixa a carne Batsui-ni Separado Só que Esse Batsui-ni Batsui-ni Essa expressão É assim Ah Não é nada Batsui-ni Posso te perguntar Você ficou magoado? Aí você fala Batsui-ni Não Tipo Não Então Ele falou Batsui-ni É um pouco Minus Minus Está em katakana Que vem do Minus Minus Que é em inglês E significa menos Mas é uma expressão Que não faz sentido em inglês Mas em japonês Seria negativo Um ponto negativo Minus Negativo E aí ela Kini-shinai Kini-shinai Você não se preocupa? Você não está nem aí para isso? Você não se importa? Kini-suru Kini-suru É que importa Kini-shinai É que não importa Ah, você não se importa? Aí ele falou Kini-shinai Mattaku 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 Legal, né? Fico feliz E aí, o que vocês acharam? Como esse reality show tem muita conversação entre os participantes Na verdade eu queria fazer o seriado todo, né? O reality show todo Mas como vocês podem ver Só com essas frases já fica enorme o vídeo Então eu recomendo muito vocês assistirem Ouvir em japonês, óbvio O áudio em japonês E também colocar a legenda em japonês Eu acho que esse tipo de vídeo te mostra bastante A real conversação entre os japoneses É muito difícil achar isso em livros, né? Em outros tipos de estudo Então eu espero ter ajudado Se vocês gostaram e querem mais Eu posso fazer mais Deixa no comentário para eu saber Se tiver alguma dúvida, por favor, também deixe nos comentários E vejo você no próximo vídeo Tchau, né? Bye, bye!